E aí gente, tô passando aqui no começo do vídeo pra falar sobre a MinePlus Que tá com promoção pra você comprar o seu Minecraft original Então se você quer comprar, link vai tá aí na descrição do vídeo Use o meu cupom de desconto pra colocar aqui Você ganha um cupom de desconto gostosinho Aqui meu jovenzinho, primeiro link da descrição do vídeo Valeu gente, fica com um vídeo gostoso Você não tá com o machado de ziznasmante, mano Ele tá dentro lá na loja, mano Tá brincando que ele tá dentro da loja O cara é muito capitalista, velho Apareceu um negão aqui, mano E aí gente, tudo tranquilo, beleza? Então hoje estamos aqui com o nosso querido AJ E aí Zustopi, aqui é o AJ E eu e o AJ, galera, vamos fazer aqui um desafio Mas antes de falar o desafio Galera, o AJ tá chegando a dois inscritos Esse maluco tá crescendo demais Não, eu disse isso, AJ tá crescendo demais Galera, é o seguinte, falta apenas dois inscritos pra eu chegar a mais dois inscritos Então se inscreve lá no meu canal Por favor, se inscreve lá no canal do AJ Porque agora, galera, dê uma lida aí na descrição do... Só ler Só ler, né AJ? Só ler Hashtag? 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 E mapa novo, hein? Não, não é não Eu gostei daquele que tem os bonequinhos cabeção, mano Aquele lá é legal Cabeção e aí tem a tia... não lembro o nome do malhação Tem o automóvel lá, né? O locomóvel? Como é que é? O loucão, o loucão Não, não, tinha o cabeção e tinha o automóvel Como é que era o automóvel, o nome? Ah, não lembro, não lembro Ai, como é que era o nome, galera? Quem se lembra dessa malhação, comenta aí, galera É o locomóvel? Galera, vocês não lembram, provavelmente vocês estavam nascendo Nascendo Não, muita gente já deve ter uns 22, 20 anos aqui, né? Tipo, aquela novela apareceu em 2004, sabia, mano? Eu sei, mano Isso, larga a espada, mano Tu não pode usar a espada Coloca ela aqui, ó Não vou usar, galera É verdade Esqueci desse pequeno detalhe Olha, pensa pelo lado bom Comprar direto o machado É, e tu... tu... eu vou... eu vou comprar... Eu vou comprar o bastão do Kurilin Você não vai comprar o bastão? Eu vou... eu vou ter que comprar O ganda bastão Eu vou ter que comprar o ganda bastão, né? Nossa, agora Calor, mano Calor, mano Galera, comenta se tá calor aí, por favor, mano Eu não tenho... eu não tenho ouros Agora eu tenho Maluco Vai ali proteger a parada ali pra gente? Galera, comenta aí Calma aí, velho, você não tem respeito Galera, comenta aí se tá calor aí na cidade de vocês, mano Aqui, exatamente, está fazendo 33... Mentira que tá fazendo 33 graus, maluco Galera, tá fazendo 33 graus A Jota Tô vendo aqui na minha cidade, mano Vinte e oito, mas tá tipo... muito quente Mano, tá absurdo, velho Exatamente, tá muito quente, velho Tá horrível isso aqui Tá muito quente, né? Esquecimento global Aí, aí, tu vai usar mesmo o machadão? Oh, me dá ouro? Eu vou, mano Amarelo lembra... eu tenho um só, não ia adiantar Vou ir pro lado aqui já Ia adiantar, né? Ia adiantar, mas ele não quis, tá vendo? É normal dele Tu morreu, né? Eu vi que tu morreu de queda, eu vi teu nomezinho caindo Eu vi, eu vi, sabe por que eu acho assim? Me jogaram, mano, me jogaram Ah, te jogaram, né? Não, normal, normal A Jota, normal te jogarem assim, sabe? Cara, eu acho que eu vi nomezinho aqui pra lá Ih, vou... O que que tu tá fazendo, A Jota? Ih, mano, tem que lembrar de não usar espada, mano É, pô, eu já tô com um negocinho aqui, ó Negocinho necrosado, mano O que? Negocinho, negocinho 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 Tu que isso? Ah Rec-spect Rec-spect, bro Quebrei uma cama, quebrei uma cama Mentira, que tu quebrou, cara O A Jota é o maior jogador Mas é o Maurice Mas é o Maurice Eles tão vindo? Não, eles não Provável Estão, 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 estão Não, estão, estão Não, estão, estão Eles tão, estão Não, estão, estão Eles passaram reto Mas são burros mesmo, né? Ahn Por isso que perderam Olha, olha, Jota Respeitem, mano Quer que eu dê um tapaço neles? Morri 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 Trolou, trolou Eu vou votar Mas ele tá voltando pra linha dele, mano É, não, não Eu vou ter que comprar um machado Poderia comprar um machado pra mim? Meu querido Eu morri 700 vezes Você acha que eu tenho dinheiro pra machado? Caliente 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 Nossa, essa tosse Mano, eu tô tentando matar aqui Por que que você não faz nada, Stux? É só eu que tô tentando fazer as coisas Depois a gente dizem que eu sou ruim aqui nesse joguinho, mano Por favor, Stux Nossa, por isso que eu não gosto de você, mano Cara, eu tô aqui pegando Eu tô aqui pegando Eu tô aqui pegando Eu tô aqui pegando De amante Tá, sua safada? Não tá pegando o D Não tá pegando a palavra com D Não tá pegando a palavra com D Tô pegando a palavra com D Tô pegando a palavra com D Tô pegando a palavra com D Eu acabei de pegar a palavra com D Então aqui, beleza A J A Que cara tem escrito dos Estados Unidos, mano Hã? Por que o cara tem escrito dos Estados Unidos, mano? Que cara é um idiota, mano Parabéns pra quem? A J A Pra você Parabéns pra mim que fiz assim O meu coração E visse Siriri Siriri Ah, mas eu vou matar com a espada Nossa Não, não Ô, 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 ô Tô brinquista, eu brinquista Não, mas brinca a espada não Eu vi a espada na tua mão Tu estava empunhando a espada nessa sua mão Mas agora eu matei com o machado Eu tô desacreditado, galera Ele acabou de cheitar Você tô no desafio, cara Ô, White White tá aqui, ó E nem protegido tu tá Vem aqui, boneco Vem aqui Calma, calma, bonecão Não, vem aqui Bate Corte Botei Botei miner pra nós Vem cá, bebê Calma, mano Eu não posso chegar assim O sapo tá tronando Eu não posso Eu tô sem bloco Eu tô sem bloco Mano, eu tô Vou comprar, vou comprar, vou comprar, vou comprar, tô indo Vou comprar, tô indo Vou comprar, tô indo Comprei, tô indo Comprei Cala sua boca, por favor Que eu não aguento Olha os brancos lá Olha os brancos, mano Os brancos que fed já tá no ninho, saca? Tá bom, isso aqui tá bom Tá bom Joga esse lá, joga esse lá, joga esse lá Nossa, que gostoso, hein? Joguei, cuidado, AJ Eu jogo ele em outro servidor, vai Boa Eu vou jogar ele em outro servidor Vou jogar ele em outro servidor Joguei ele em outro servidor Acabei de jogar ele em outro servidor Tá bom Tá, tu viu que destruíram a nossa ilha, né? Não sei se tu percebeu Eu vi Eu vi Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Ele não morreu Ele não morreu, ele não morreu Atrás de mim, atrás de mim, AJ Tu vai morrer Tu vai palencer Morri, morri Ah, meu chucrute Ah, sei o chucrute Mas é por causa, sabe por quê? Karma É a Karma A Karma pegou Só porque eu fui lá e matei com a espada Karma é uma praia A Karma Sério? Mentira Tu pegou, né? Tu pegou a referência, né? Não Praia, baby Ah, nossa, olha Olha a coisa Ele até bateu no ar de tão cardíaco que era Ó, tu sabia que algumas pessoas que tão prestes a morrer de ataque cardíaco, elas dão um soco no ar? Por quê? Não sei Algum, algum É true isso, não é? Eu já ouvi falar isso aí, Jorge É true, é true E eu acho que foi você que falou ainda, vim É true mesmo Doideira, né, velho? Pera Aí gente... É que pecado Não sei Você deve tá falando alguma zoeira em algum putão pegando Não, eu nunca tô fazendo nada Tá fazendo nada, AJ Vai lá, vai lá Protege lá com os negocinho, pode crer Meu irmãozão Eu não estou fazendo nada Vocês podem ver o AJ Mano, não era eu cantando Você achou que era eu? Mentira que não era tu, tava trolando Era o meu contratante No way Way A gente fala umas coisas que não tem nada a ver Vamos lá, já matar os outros caras Aqui do nosso lado, Tiet Vamos, se você comprar blocos Comprei 32, tu pode comprar mais? Não, por enquanto não Mas achei que ia pros dinas, mantis Não, não, vamos aqui pros caras Porque a gente é do mal E a gente não pode usar espada Vou pro bloco Tá bom, vou lançar o desafio Vou lançar o desafio aqui pra você Comprar Comprar não, jogar É isso aí, gente Muito obrigado por ter assistido agora Eu esqueci qual que era o que eu queria desafiar Direita, direita, J Mas não, tá Mas não, por que você quer ir lá, mano? Eu quero matar, eu quero matar Eu quero matar, vem Não gosto de vir pra cá Quem vem pra cá é feio Vai no shift Cuidado Tem um negócio que estoura, tá, mano? Para aqui Tu não tem um negócio que estoura, mano Eu não tenho muito negócio que estoura Então guarda aí que não vai precisar É? Vou colocar a minha TNT aqui Nunca se sabe se eles vão conseguir me matar, né? Chegou, 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 chegou Vem cobrar nós Né? Vem cobrar a gente Um foi, um foi, um foi Ah, que troloso! Não, e a gente morreu bem na hora Aí foi troloso A gente, por favor, você, né? Tu não morreu? Eu não, tô autosivo aqui, mano Trolou, trollou, trollou Nossa, eu comprei sharpness Por que, né? Por que que eu comprei sharpness? Por que que eu comprei sharpness? Talvez tenha alguém muito burro A galerinha fazia tempo que eu não imitava Então eu fiquei meio que assustado Faz tempo, né, mano? Faz muito tempo Eu tô pensando nisso esses dias, mano Eu acho que é porque a gente amadurece, sabe? Tipo, a gente pesbar, mano O que que a gente tá fazendo aí? A gente monta aí Olha que skin bonitinha, cara Dessa menininha, velho A skin mais lindinha de menina Que eu já vi na minha vida, velho A skin mais bonita A skin mais bonita Deixa eu tirar print, eu sou safada Para com isso, Token Não falei nada, não falei nada, galera Espada na mão não, Jota Espada na mão não Só se for a minha espada Programão Programão Ó, vai lá, protege, vai lá Pode proteger, vai lá Obrigado, Tigres, não Não, eu deixo Vai lá, vai lá Nossa, eu comprei bloco Não comprei meu machado, mano Parabéns Parabéns Isso, a gente pode notar Que o AJ E parabéns pra você AJ, o cara está fazendo Brinde Ninja Na nossa frente Oh my god Ele não fez E o Garamikirimi Ele tá vindo na gente E ele tem diamante Tem, tem, tem Eu não tenho machado Eu não tenho machado Vou falar isso Por favor Protege pra nós Porque eu não tenho o que fazer aqui Eu trollei, eu trollei AJ, corre pra lá, mano Não deixa ele explodir Não tem o machado Não tem o machado Ai, AJ, só vai Bate nele Não, 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 não Ah, mano Aí, ó Tudo, o Stux Que fica entregando o joguinho, mano Ih, hack Ih, hack mesmo É hack mesmo É hack mesmo Ai, ó É tudo esses hacks aí É os que faz o que? Ninja Brinde Ninja Brinde Ih, mapa novo Esse aqui é, né? Esse aqui é? É o que? É sweater? Não, esse mapa aqui é novo, não é? Pior que não é, mano Pior que não é mesmo É impossível, cara Eu não juro pra você Não é Bip Nib, mano E galera, não se esqueça Você que tá assistindo Nesse 11 minutos Duvido você comentar A palavra pedra Aí nos comentários Não, não Comente a palavra Atividade Atividade Aí nos comentários Atividade é uma boa palavra Pra você comentar, mano Atividade é uma boa palavra Pode ser feita Falada por várias pessoas Por que você me olhou assim, mano? Eu acho que todo mundo da atividade Deveria ter os olhos esbugalhados, né? Nossa, mano Ia ser muito legal Porque daí significa Que eu dominei o mundo, mano Não, então é um palhaço Oi, oi, oi Tu ouviu quem falou isso? Pecado, né? Não vi, mano Ainda bem, mano Parece que é um otário Quem fala assim Ih, eu ouvi falar Que pode ser verdade, hein? Caraca Ai, tadinho Nossa, eu peguei A espada na mão Sem querer Tronão, você pegou A espada na mão, mano? Eu peguei Sem querer A espada que pode pegar na mão Tu sabe qual é, véi É espada de Napoleão É espada de Napoleão O espadão Caraca, se lembra disso Quando ele falou É um espadão Nossa, na hora que ele falou isso Eu falei Oi Eu lembro de você Falando isso no vídeo, mano Era uma lenga Aí eu fiz um vídeo também Oi, espadão Alguém aqui deve ser Ai, eu sou outro gamer, mano Eu jogo muito É que você não tá ligado Você não tá ligado Os bastidores, mano Eu jogo Os bastidores Os bastidores, né, Tiet Ô Ô, Jota Na moralzinha Que tu poderia vir aqui Nos ajudar, né, cara Tem uns caras aí Fazendo umas paradas doidas, né, cara Tô colante Tô colante Tô colante Tipo, a gente pode pegar Diamante, proteção E ruxar já no No cocôzão Em quem tu quiser, cara Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, mano Ó o branco vindo pra lá Tu dá conta deles Tu dá conta do branco Não, não Porque eu não tenho Calma, eu não tenho uma coisa Picareta pra quebrar a cama deles Ah, trolou Eu tô indo aí, então Tô indo aí Vou colocar proteção na gente agora Acabei de colocar Matei, matei Tô louco, tu matou Tô indo aí, Jota Mas eu tô quebrando Tipo, com uma Machado, mano Tô indo, tô indo, tô indo Ah, eu tinha TNT, mano Vem pra cá Tinha TNT Tu consegue tancar? Tu consegue tancar? Meu Deus, ele tancou A Jota tá tancando Eu vou chegar e explodir Não, não explode Não explode Não explode Não explode Tá de boa Tá comigo Tá comigo Tá com quem? Tá com quem? Ah, eu fui lá Comprei um machado nele E fiquei de boas, meu Fiquei altos de boas, meu E aí, tigrão Lagado Matei Tava lagando ali, cara E tu não colocou O bloco até no final, né, Jota Aí tu trollou teu amigo Ah, mano Até onde eu sei Até onde eu sei Não precisa, tá? Você tem que não ser um otário Não, eu acho que tu trollou Meu amigo E conseguir fazer os pulos, velho Por favor Caraca, caraca Desculpa Quebrar, me perdoe Caraca, não De boa, tranquilo Vamos aqui no amarelo Matar eles Fazendo ninja bridge Ninja bridge não Ninja bridge é perigoso, mano Ninja bridge, Alonso, mano Vim, vim, chequei, chequei Você também tá orgulhoso de mim, velho? Muito orgulhoso Tu é o cara que mais mata Eu consegui Eu consegui Você viu Eu consegui matar os caras ali Umas mil vezes e tal Não, parabéns Olha só Só quem tem o mínimo de retar Tem ouro aí, Jota Tô ficando chateante É, não Tranquilo Fica de boa aí, Jota Tô levando o que, Jota? Diamante Diamante não TNT Tô levando TNT Porque eu tô O que, Jota? Tô bravo Você não tá bravo, mano Para com isso, velho Vai, coloca, mano Ele acha que consegue Colar ali, velho Eu não consegui? Não, não precisa Não precisa, não precisa Pelo amor de Deus Cara, o verde Vão no verde depois A gente vai no verde agora Vão no verde Vamo no verde depois, Jota Já chega aí, já chega aí Vai, morreu, meu Deus Vem no verde, ó Tu traz bloco pra mim, meu querido Tô trazendo um bloco pra você, mano Calma aí Beleza Vou botar Maniac Miner, mano Tá, vem Chega aí com o Maniac Miner Eu vou lá quebrar os blocos dele, mano Eu vou jogar TNT lá, mano Tu pode vir comigo? Vamo, vamo, vamo Tô colante, tô colante Tá colante? O amarelo tá lá, mano É, é, é o verde Tá subindo a ponte que você fez aqui Tá, pode ir Mano, eu acho que nossa ilha tá de boa Tá longe e tal Mas não é beleza Será que eu morro caindo aqui? E parabéns pra mim Se você colocar mais bloco ali, ó Ai, ai, ai Vai, 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 vai Só vai, só vai, só vai, só vai Coloquei, coloquei Vai, vai, vai Ah, nem precisava, mano Lá vem a truco Quebrei Ah, morri Ah, morri também, mano Eu tava com... O cara me xingava e eu morri Não morri não, matei Ah, matei um do verde Valeu, bro Amarelo aí Só querendo dizer assim, ó Tem um amarelo Ele é serelepe, mano O maluco é serelepe Tu não falou que ele é serelepe Lelpe, mano É, o cara é white O cara é malandro, velho O cara é malandro Tu não tá chamando ele de malandro Ó, a J, white A gente tem que... Ai A gente tem que matar o Light Agami É o G Ai Gosto de vocês Gosto de vocês E parabéns pra mim Que gosto assim Nossa, agora eu levei um susto genérico Agora Porque eu olhei pra você Porque eu sei que era o rim Olha isso Eu vou cantar a música pra nós Ó E parabéns pra mim Que gosto assim E o meu coração Fica perto do rim É, onde... Eu gostaria de falar com StruxGamer Não, foi... Foi uma piada... Sim, exatamente O Rosa tá vindo pra nós Vem pra mim Vem pra mim Vem pro branco Vem pro branco Vem pro branco Ah, o Rosa tá querendo bem O branco é a cor branca Mas o Rosa já tá morto Não, o Rosa ainda precisa ser morto ainda Então é o Pink, mano É o Pink, então Ah, vai, bate nele Bate nele Bate nele Bate nele Mostra que tu tá aqui Porque tu tá bravo, cara Vai, cara Vai, se matou Se matou Tô indo ali Tá, vai lá Tô dando um colante aqui Aqui é qual? Aqui é o Pink? É o Pink, né? Aí é o Pink Pink guy Mate! Boa! Infudi! Moi! Valeu! Matei! Matei, matei, matei Matei, matei Acabou Acabou É muito forte É assim que tem que continuar Caraca, a gente é o único que tem a cama ainda, véi Sim, mano Pra quem não sabe A gente acabou com as camas do servidor, mano Ah, e galera Sem falar que a gente não usou a espada Não é, Jota? Não, não É verdade Nessa partida aqui eu não usei, gente É verdade mesmo Tu não usou mesmo? Não usei Tu não usou mesmo? Não, nunca uso Na verdade, usei uma vez pra matar Tu não tá mentindo Eu tive que matar o indivíduo Eu tive que acabar com o indivíduo Em uma partida aí Ele tá mentindo Mas eu não vou contar O que foi que aconteceu Não e tal Porque basicamente eu sou um cara muito, muito, muito Muito beleza, né? Cadê tu, cara? Pode me falar onde que tu tá? Tô dando meus pulos aqui, tá? Não vou Não posso... Caraca, mano Mano, eu querendo aqui eu fazer uma play legal E o AJ tá lá na pamba da baleia E eu não sei onde que ele tá Parabéns, velho Quem não falou que eu tô na pamba da baleia, mano? No vídeo, cara Não pode contar esse negócio Coloquei um negócio doido aí Tu viu o negócio doido? Doido Doido Vem pra cá, tigrão Vem pra cá, irmão Caraca, pra cá Todo mundo e todo mundo aí Eu vou aí, eu vou aí agora Eu tô com amarillos, amarillos No way Cadê você, man? Cadê, cadê? Falta quem? Amarelo Falta o amarelo E falta... Eu tô com o amarelo aqui Ai, ele apareceu Ah, ele construiu aqui Tá bom Ah, eu tô indo pro meio, AJ Tô indo pro meio Porque eu estou... FALO AMARILLO! Ih, tem medo Tem medo de pular ali Ah, falta um outro Cadê? Cadê o azulão, será? Cadê o azulão Não, aquele é lá, é tu O azulão deve estar na ilha dele, né, Diogo Ou será que... Que parabéns pra mim Vê se ele tá aí Vê se ele tá aí na ilha Não está na ilha Não está Meu Deus, cadê esse cara Não, não está, não Como é que ele está destruindo a nossa ilha? O que é bem provável Está acontecendo é isso É provável, né? Ó, vou comprar um compasso, né, cara? Ah, você acha que tem dinheiros, é? Ah, dinheiro Dinheiro tem Dinheiro tem pra família É droga pra minha filha não é na zina Ah, dinheiro é zina Ih, ele está na nossa ilha, Jota Está na nossa ilha A Jota, ele está indo na nossa ilha Estou voltando Estou voltando, estou voltando Estou voltando A Jota, ele está na nossa ilha Ele está na nossa ilha Ele está muito na nossa ilha Calma, você gostou A Jota, ele está muito na nossa ilha Para, mano, de falar Ah, você tem que ter paciência Pra ele não ouvir nós Fala se baixinho Tá no papo Tá no papo Tá normal agora Tá ligado, tá ligado Tá ligado, tá ligado Eu gosto disso Eu gosto disso bonito e tal, elegante, tá? Não só isso que é bonito, mas elegante. Ele nem tá na nossa ilha, você é muito otário, mano, de verdade. Tá, mas onde que fica os... o compasso, cara? Já vi, já vi, já vi, ele tá no pink, ele tá no pink, ele tá no pink. Trolou. Eu vou muito... Pra aquele lado lá, não é nem Trolls, não é nem Trolls. Eu vou muito matar. Eu tô com o machado desdiznasmante, AJ. Você não tá com o machado desdiznasmante, mano. Desdiznasmante. Ele tá dentro lá na loja, tá brincando que ele tá dentro da loja. O cara é muito capitalista, véi. Apareceu um negão aqui, mano. Vem, 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 vem. Ah, o que é isso? Eu destruí a ilha. Porra, o que é isso aí? Quebramos a ilha? Mas, galera, eu vou deixando o vídeo pra aqui. Espero que vocês gostaram. Se vocês gostaram, não se esqueçam. Valeu o vídeo, deixa o seu like, comentário pra frente. Olha o link equivocado. E é isso, galera. Vai lá, gente, se inscreve no canal do AJ. E valeu. E tchau, tchau, gente. Valeu, beijão. Uh! E aí, tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti